Removendo linhas duplicadas e formatando uma lista como tabela. Pode acontecer facilmente de você, na hora de criar uma planilha, você inserir linhas duplicadas, ok? Então você digitou duas vezes a mesma informação, tá? Tipo aqui assim eu tenho a informação da luz, ó, luz 280, luz 280, ok? Isso também pode acontecer facilmente numa planilha muito grande, que é extremamente comum. Pra você apagar, tudo bem, você vai reparar o erro aqui, você encontrou o erro, pode apagar. Só que aqui dentro do Excel, nós temos aqui, ó, na guia dados, nós temos uma informação chamada Remover Duplicadas. Exclua as linhas duplicadas de uma planilha. Então eu clico aqui, ele me traz duas informações, olha, ele encontrou aqui duas colunas, a coluna despesa e a coluna valor. Onde eu quero, né, onde você quer que ele analise para encontrar as informações duplicadas. Se eu der um ok aqui, ó, ele encontrou nas duas, né? Porque a luz, eu tinha a palavra luz na coluna da esquerda, a despesa, e o mesmo valor, R$85,00 nas duas. Então, ele duplicou, tá? Um valor duplicado foi encontrado e removido, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, pra gente fazer de novo, ó, Remover Duplicadas. Tanto é que se você desmarcar o despesas, aí ele vai analisar na coluna valor. Se eu tiver dois valores iguais aqui, tá? Aí ele vai duplicar também, só que aí já não seria uma informação duplicada, né? Porque pode ser que você tenha duas despesas fixas todo mês com o mesmo valor. Então já não valeria. O que valeria, então, é você marcar apenas despesas, ok? Ou valor também, porque daí coincidiria, né, luz 280, luz 280, ok? Entendeu por quê? Porque se eu deixar só valor aqui, ó, ó, nesse caso, ele vai duplicar também o água, ó. Ok, duplicou, beleza? Opa, tinha uma outra informação aqui, tinha o mesmo valor aqui, vamos ver o que que era. Eu tinha luz e eu tinha 200, ó, e o lazer também, 200. Por isso é que não serve, tá? Geralmente você remove as duas juntas ou apenas uma aqui, né? Eu tenho a água duas vezes, tenho a luz duas vezes, ok? Então, barbadinha, tá? Remover linhas duplicadas, você faz desta forma. Uma outra informação interessante que você já deve saber, com certeza, né, que é, considero coisa básica aqui do Excel, é a parte de formatação, ok? Então você seleciona, você faz formatação, coloca as linhas, cor de preenchimento, cor da letra, né? Ok, só que é o seguinte, nós temos aqui em cima o autoformatação, que você clica em qualquer célula aqui, formatar como tabela, e você escolhe o modelo aqui, digamos, sei lá, esse aqui, ele diz o conteúdo que você deseja e dá um ok, ele já faz uma autoformatação, de acordo com o modelo que você escolheu, já coloca aqui o filtro. Esse mesmo recurso, se você clicar aqui dentro, tá? Nós temos aqui, ó, inserir tabela, tá? Crie uma tabela para organizar e analisar dados relacionados. Ele vai criar uma tabela a partir disso aqui, isso aqui é uma lista, na verdade, né? Eu tenho nome e valor, é uma listinha, digamos assim, uma mini tabela. Então, eu clico aqui em tabela, ele vai então criar uma tabela, pode ver que é o mesmo campus, os mesmos campos aqui, ó, mesma tabelinha, mesma caixinha de quando nós clicamos antes, eu dou um ok e ele também colocou a última selecionada que foi aqui, tanto é que eu posso trocar lógica média. Então, é a mesma coisa, tá? Agora, uma informação interessante aqui, ó, consegue ver esse pontinho? Você pode reduzir, ah não, digamos que a minha tabela vai só até aqui, só até o 300, tá? Então, você pode pegar esse pontinho aqui embaixo, ó, tá vendo? E pode reduzir, ah, só até mil, tá? Ó, pode ver que ele tirou a formatação que estava ali, tanto é que eu vou trocar aqui, ó, eu vou pegar, ó, peguei uma outra cor, tá? Para a gente poder realçar mais, ok? Vou pegar aqui uma cor mais escura, isso. Ah não, mas eu quero aumentar a formatação, então, só vem aqui assim e você aumenta, eu quero a formatação até aqui. Ok. Aí está. Que problema é que ele deu aqui? Então, vamos ver que probleminha que deu, é esse pontinho aqui que eu quero, até aqui. Existe uma, um mais que referência celulares, que em que fórmula se refere a sua própria célula direto e diretamente, isso pode haver com que sejam calculados incorretamente. Então, eu não posso, que ele deu o tilt aqui, aqui, eu vou somar aqui, vou somar de novo aqui, ó, de B4 até B13. Ah, ele puxou o alto fio até aqui, então ele deu confusão, ele estava somando até B16, estava somando ele mesmo, por isso, só tive que refazer, tá? Então, é isso aí, B4 até, isto. Então, olha que legal, então, ah, não, eu quero realmente de volta só até aqui em cima, voltei, então eu posso deixar só até aqui, tá? E automaticamente, ele já abre essas informações aqui, ó. Então, ó, nessa formatação, eu quero que tenha linha de cabeçalho, né? Então, pode ver que ele já colocou o filtro, ok? Ah, mas como é que eu faço se eu não quero os filtros? Eu só venho aqui na guia dados e tiro os filtros que nós já vimos, né? Voltamos aqui para a guia design, então, ó, não, eu quero a linha de totais. Então, pode ver que ele vai, ele colocou e calculou já de novo, ó, como se tivesse uma linha dupla, aqui, ó, consegue ver? Não, mas a linha de totais não me interessa aqui, que eu já tinha calculado. Pode ver que ele mesmo cria. Então, se a gente não tivesse isso aqui, ó, se a gente não tivesse e colocasse aqui a linha de totais, ó, ele mesmo criou e já calculou, tá? Então, eu posso aqui, ó, formatar com cor diferente a primeira coluna. Até vou colocar uma cor diferente agora aqui, ó, vamos ver, primeira coluna. Deixa eu pegar aqui uma corzinha mais suave para a gente ver, ó. Primeira coluna, tá? Então, já formata diferente, não, eu quero apenas a última coluna, né? Digamos que é a informação mais importante. Eu quero aqui, ó, linhas em tiras. Pode ver que ele mostra em tiras com cores diferentes ou não, tá? Eu quero a linha de cabeçalho ou não, se eu quero ou não quero, ok? Ou colunas em tiras. Então, você pode até marcar todas as opções aqui, ok? Então, realmente é barbadinha, né? São realmente as opções que nós temos aqui da opção de autoformatação, que é muito utilizado hoje em dia. Ao invés de você perder tempo, vir aqui e formatando, você escolhe o modelo de tabela, pronto. E depois você pode apenas modificar aqui dentro da opção design, ok? Então, é isso aí. Nosso recurso de remover linhas duplicadas e formatar uma lista com uma tabela ou propriedades de autoformatação. Espero que tenha gostado. Veja você no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.